Tu não tem argumento pra mim, tu não tem argumento pra mim, e não tem voz, tu não tem voz e nem radiola pra tocar guarda-feira Não pede pra rendeiro pedir pra baixar a radiola não, que aqui não tá nem 50% do volume, te liga Escuta aí! Escuta aí! Escuta aí! Ei, tá louco, tu fala demais, tu fala demais Uma sequência, ainda tem gênero rola, aqui é time grande Humor é! Exclusivo! Toca firme! Toca pesado! Toca na claridade! Tem música pra tocar todos três dias! rav e não tem mais de novo! Pelo menos,anta! Viva! Maravilhoso! Pelo menos,anta! Viva! Onde fica? Viva! Onde fica? Música A sorte mais de bonde no modem A sorte mais de bonde no modem A sorte mais de bonde no modem E no modo que tu tem vez Vamos por um fim E no mundo que tu tem vez E no mundo que tu tem vez O legal Calau, Pedro, Fim, Pesa Pedro, Fim, Pesa Pega a pedra, não pede Pega a pedra, meu irmão Tem, tem Tem, tem Tem muita qualidade de som É com o meu nome É com o meu nome É com o meu nome Raposinha, raposinha Boa O que? 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 O E de bora! Pedra! Pedra pra regreiro! Viva! Tu fala demais! Contigo, irmão! Fala meu nome, irmão! Fala meu nome aí! Eu quero que tu fale meu nome! Fala meu nome! Tu tá vendo como é que é? Apelido ruim só pega quando o cara fica com raio! E pode ver que ele ficou desmarteado! Ele tá chegando de burro! Isso é maçom! Acenda que dói menos, pô! Todo mundo viu a merda que tu fez! Quanto mais medo tu faz, mais velho fica pra ti! É aqui! A preocupação que eu tô no tempo! Tá vendo, meu reggae? Aqui! Tem qualidade! Aqui tem o que ninguém gosta e quer! Então segura essa massinha de dinheiro! O que é? Outra coisa! Se a tua música é feita só toca uma vez! É porque o reggae matura duas vezes! Eu vou voltar a música o que eu quiser porque a vez é minha! Entendeu? Entendeu? E as luzes que eu volto é porque é a galera que é realmente ouvido na cabeça do teu, mano! E aí, Matinho? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí como é só um grado índio que falou de ouvir? E só quem falou que eu ouvi daí é o Oscar que tá me do teu lado! Vamos fazer loucura! Ficou foda! Vamos fazer loucura! Quem tá cantando em open break? Isso daqui é open break! Vamos ver aqui! Opa! Opa! Resta! Já rolou? Já rolou, meio que garotinho? Seu foda! Seu foda! Seu foda! Seu foda! Pô! Opa! Jardim! Pedro Firmeza aventamente principal пот Hessen habilidades algo che� ventamos rastamacicom watch o ,"L swoją ."R b rastermacicom ."R pan r ."R 出來 make ."R st ."R 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 Eu sou o Tio Rodinho DJ do Wicca da Praia Mais uma exclusiva Conexão Musical Conexão Musical A piada sequência é dança, gente, pessoal Isso é um azar, chumar, ano, atar Oh, vem, vem Ninguém se nutre, que eu amou Chega só que vem aqui E o cara que eu te vejo, mamãe Vem, vai te ver, papai Sua Rasta, mano, e o corpo Rasta, mano, e o corpo Acima o meu corpo Fico de fundo Isso é um azar, chumar, e o corpo Rasta, mano, e o corpo Eu sou o Tio Rodinho A piada sequência é dança, gente, pessoal Com mais uma exclusividade Ritter do Brasil Ritter do Brasil Conexão Musical Conexão Musical A piada sequência é dança, gente, pessoal Isso é um azar, chumar, e o corpo A piada sequência é dança, gente, pessoal Praticamente, pessoal, no dia 4 Quarto dia Desíduo Mas não são eles Aqui não Aqui tem normas Aqui tem regras A gente é contratado E está na causa do contrato Inclusive, a galera da direção Chegou pra mim Agora o povo falou pra mim Que mais é uma advertência É, a galera ia tirar ponto da minha carteira E tal, etc O que eu estou de... Eu não sei do lado aí, né Agora eu vou falar bem franco Pra direção do evento Se eles me provocarem Eu vou responder Então Eu espero que acabe do lado de lá Pra poder acabar do lado daqui Que a festa desanhe Que não desanhe Que a festa fique só nesse clima de A rapa, a radiola está legal A minha não Eu quero que o lance todinho Que não use bullying Como já começaram a usar bullying Aquele lance todinho Já estão realmente desnorteado A verdade tem que ser dito Uma radiola desse tamanho aí Como tu falou Que é grande Já está desnorteada Para pegar uma porrada aí De uma desse tamanho aqui Então eu não quero que a festa desande Eu não vim pra cá pra isso Eu vim pra tocar pra galera Eu vim pra fazer a festa da beleza negra Junto com o Antônio Império Com o Almeida e com o Josi Tá? Então A partir de agora aqui Deste lado Do meu lado aqui Eu vou tocar na boa Eu vou parar de estar tirando onda Em nome de toda a nossa regueira Que vem prestigiar o clube E a festa da beleza negra São um detalhe Apaga essa vinheta aí Que tu tá tocando aí Que tira a dor de onda Se tu vai parar de tirar onda É porque tu não tá tendo argumento Eu não vou dar uma resposta Porque o argumento aí foi fraco Tá bom? E vamos tocar a perna pra galera Não que eu tiver um argumento Uma resposta pra mim Eu tô aqui até de manhã Pra te responder A altura Não com imoralidade Que o regueiro Não quer ouvir palavrão Agora uma resposta sadia O regueiro quer ou não quer ir? Quem quer uma pra cada Até de manhã E solta o grito Apaga essa vinheta aí Meu irmão Eu tô na parada aqui Comigo não tem dança não Eu vou parar Que você quebre Eu não vou parar de tirar onda Eu vou parar de tirar onda E eu vou parar de tirar todas as linhas A barzada segura! Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Vem falar só, que como é que eu não faço? Machaca, bebê! Venha aqui, povo! Canal Pedro Firmeza! Pedro Firmeza! Sente! Vamos clima! Vim lá, eu! Vim lá, eu! Vamos lá, eu! Vim 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 lá, eu! Está tudo bem, tudo bem? Está tudo bem, então! Vamos lá! Aboteu! Vim lá, ele! Vim lá, ele! Vim lá, ele! Olha o milagre! Que o Leon tá com medo, come tudo o Leon, come tudo! Ei! Vai lá é sol O Dona chega com a América É de manhã Não corre, não corre zero FM É time grande Time Grande O Dona O Jal konz O Jal konz O Jal konz Atenção que a gente vê a boca, é barata curtindo É muito doido Com a novela, bebê E o pé, e o povo Giga, bebê A boa, é que o filho de pai A boa, é que o filho de pai A boa, é que o filho de pai Sete, uma tecada Sete, um slima de Giga, bebê A boa, é que o filho de pai Não interessa, não, vamos porinho A boa, é que o filho de pai A boa, é que o filho de pai A sofre, muita porcê Não achando algo A boa, é que o filho de pai A boa, é que o filho de pai A boa, é que o filho de pai E o pai é tão brutaço na área A boa, é que o filho de pai Sete, um slima de Giga Sete, um slima de Giga A boa, é que o filho de pai Souies do dois A boa, é que o filho de pai A boa, é que o filho de pai Não, não, vai ficar tudo ok, tá tudo ok Não quer que eu vou, I don't want to be like a pop Oh, I don't want to be like a pop Alô Clima, abraço a esposa aí do grandeiro Marcilo na área, curtindo festa bonita, vamos lá, vamos lá, no Clima Alô, Lienberg, DJ, convenção musical, mota pedra da Regueiro, vamos lá É o que eu quero, DJ Lienberg Mais uma exclusiva Conexão musical Conexão musical Conexão musical Eu vou falar bem baixinho agora, vamos pegar Se alguém botar do lado de uma mosca pedra sem nenhuma vinheta Conexão musical Conexão musical É o que eu quero, seventeen Conexão musical Conexão musical ichtoum ... Mais tapinha essa vida pra mim não é meu E eu não vou me german Antônia se eu morrer não me arrupa Então eu me chamo de mag Magi! Puta a pé Ei! Ti, paixão da piscina E da turma, vem O B, na endg A gente se desfuda Música O canal Pedro Firmeza. O canal Pedro Firmeza. Acho que hoje, nessa festa aqui, só eu que estou com o rap, com o rap, com o rap, sem pedido. Só eu e com o rap. O canal Pedro Firmeza. 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 A chave não tem quem, morre Matas e F看一下. Pode ser, ele é engo-a-te. Cientou querendo, ele é engo-o-te. Espera aí, porro. E aí Então no canal E aí E aí A tomada de lado de casa, fica assim quase Alô, Chico! E o que você quer? E a lista? O que você quer ver? Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 BADED, PERFERICICO CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BANITO Rainha Vai comigo, vai comigo, vai comigo Vai comigo, vai comigo Vem cá, vai lá, vai lá Só me chamaram Eu sei que me chamaram Eu sei que me chamaram É exclusiva Agora você me faz me frustrar Eu me espalho Vamos lá Espanca 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 mesmo na qualidade Conexão Música Amiga Amiga Alô Alô Monte mudado Brasil Amiga Isso Inclusividade Conexão Amiga É um nó de tração que vira aqui de mim Mais uma, agora Agora show É a prática manhã, não pra quero se parar Espanca, espanca, espanca Míscula, comidade, conexão musical Amém, dedobra cinco em pedras Conheci a sequência infinita Vai passar a conhecer hoje Porque aqui tem música pra gravar É a única raiva que vira aqui pras outras É essa daqui Ape com a swing Bonito On the stream Dança 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 Com mais uma exclusividade Líder do Brasil Líder do Brasil Conexão Conexão musical E aí A primeira vez que a coleção Líder do Brasil Líder do Brasil Que já tá tirando barote Que já tá tirando barote Que já tá tirando barote E aí Esse coração macia Só não Não Então Líder do Brasil Líder do Brasil E aí E aí Tá comigo Há Conexão Excusividade Líder Líder do Brasil Líder do Brasil Líder do Brasil Amigo Múdico Líder do Brasil Múdico 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 Digita aí a Dmar O digitador de exclusividade soy eu Eu fui pra Império Musical contratado, eu pedi pra sair porque Pedão Aire me recontratou, tá bom? Porque eu tenho moral, agora eu não sou duro que saiu dessa rádio, mas de baixo em taca, da mulher de Tô em pé, apanhou na cara E tu voltou porque tu é ganhado, rapaz Tu voltou pra ir pra ninguém ficar, senhor Olha, velho, não viaja, porra essa aí, mais uma, cara Mais uma, digita, bebê, o digitador da exclusividade tá aqui e o leão está comendo tudo Aqui tem o Edmar e o Benji no Rose, me expressando, todo mundo contratado, contrato assinado Mostra aí, teu contrato aí, velho Mais uma, exclusiva, Airee FM Mais uma, exclusiva, Airee FM E aqui é igual um time de futebol, quando tá ganhando não se mexe Se tu sair daí, é porque tu sabe que tua ataca tá garantida Tu mora, e te mora, perdeu o grito da galera, ei Ei, 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 ei Segura, meu irmão Na, 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 na Na, 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 na Vamo aí, eu acho que não vai ter essa regra Vem aqui no DJ, e até que amanhã Até que amanhã, vamo aí, vamo aí, vamo aí Chegando a mão, eu estou indo para o DJ Como é que é? Eu não preciso ver Eu não preciso ver, eu não preciso ver Eu não preciso ver, eu não preciso ver Eu estou indo para o DJ, eu não preciso ver Como é que é? Vou te dizer, eu vou Exclusive O Pedra da Ilha O Palvado O Radiador E o Ano de Ferro Vem! Vem! Vamos, vem! Vamos, vem! Vamos, vem! Alguém! Vamos, vem! Alguém! O que é isso? E o que? Chega todo mundo em dança E que eu sei o que? 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 Ui! Ele riu e tem que me saiu no negócio É sério, papai! Fala comigo, Viní! Fala firme a sua carreira, rapaz! Você é ligador da Xuxa? Eu tô precisando de ser alguém pra crescer meio de burro! É líder, é líder rapaz! Segura mais uma na conexão musical! É só de mal! É só de mal! Eu sou o diretor que eu trabalho em equipe! Eu não sou um diretor que saiu sozinho na graduação de carro! Eu trabalho com o bim! E tem Tony Pedro que além de ser proprietário, investidor, é direito e o quê? Todo mundo sabe disso aí! Até ele sabe! O negócio que ele fica falando! Ou seja, independente de assim, quem vai ficar aqui sou eu! Se tu correr, eu não sei o quê! Se tu quiser dizer que eu vou correr, eu vou correr! Sabe por quê? Porque eu vou passar a graduação pra um outro DJ! Porque eu trabalho em equipe! Eu gosto do meu trabalho em equipe! Eu não sou sozinho! Sozinho eu não faço nada! Entendeu? Se tu faz sozinho, eu não tenho! Mas eu sozinho não faço nada! Eu trabalho com Tony, eu trabalho com o Rubinho, eu trabalho com os carregadores! E outra coisa, o Paulinho agora é o negócio de mulher de Tony me bater! Eu falo, não, não, não! Entenderam?